Para onde vamos? Que Estado é esse que nós representamos? Qual é o modelo? Quais são os valores? O que nós vamos deixar para as próximas gerações? Que sonho de país é esse? O que nós estamos fazendo com as instituições brasileiras que deveriam estar respirando, cobrando democraticamente esse país que nós queremos para deixar de legado. O que nós assistimos foi uma troca. As centrais sindicais, logo após as manifestações, foram instadas a também fazer uma manifestação, porque o governo precisava de um interlocutor, afinal de contas as centrais já estavam tão bem pagas pelo repasse de gordas verbas do governo federal. A central dos estudantes, que normalmente são o respiro, é onde a juventude questiona, já está tão bem paga, por que que eles não vêm a público se estão pagos para defender o governo? Os movimentos sociais, sem terra, estão bem pagos, recebendo tantos recursos, por que não vêm a público defender a roupa do rei? Acontece que não eram manifestantes organizados. E esta copa tem sim um legado, deputado Stepan. O legado desta copa é a indignação de um povo que aprendeu a ir para as ruas e aprendeu a dizer basta, chega. Ninguém suporta mais o descaso, a mentira, a corrupção, a falta de rumo, a falta de proposta. Nós não somos, quanto pior, melhor. Nós queremos que os nossos 11 jogadores que estiverem em campo tenham êxito. Nós queremos que o Brasil vença a Copa. A seleção brasileira não perdeu a torcida. Quem perdeu a torcida foi esse governo incompetente que coloca o país nu há 28 dias da Copa do Mundo, sem condições de dar um legado na saúde, sem condições de dizer ao povo como será a recepção para os portos e aeroportos brasileiros, que privatizados que foram, mesmo na calada da noite, mesmo contra aquela hipocrisia eleitoral quando diziam olha, eles privatizam, nós somos estatais. Privatizaram porque viram que se ficassem à mercê da incompetência, da falta de visão, da falta de gestão, da corrupção, nós não teríamos aqui condições de receber era ninguém. Esta Copa, para a população brasileira, significa, deputado Trípoli, somente para lhe dar alguns números, e aí na sequência lhe concedo, com certeza, esse a parte. Também na sequência uma parte. Esta Copa significa, deputado Efraim, entre o que foi gasto com estádios, a falta de 3.600 unidades de pronto atendimento, a falta de 27.692 unidades básicas de saúde, deixar de fazer 12.973 postos de polícia comunitária, deixar de fazer 5.682 creches e pré-escola, deixar de fazer 1.386 quilômetros de ferrovias, daria para fazer 80% da ferrovia norte-sul. 2.600 quilômetros de rodovia, daria para pagar os médicos deste programa por 10 anos. Essa é a troca. Esse é o legado. E aí eu lhe pergunto, o rei está nu, como grita o povo, ou insiste o governo em dizer que a roupa invisível do rei está aí, sim. E olha, cuidado, muito medo em vocês, porque se este rei for deposto, pode acontecer um quadro tenebroso no reino do faz de conta. Obrigado. 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 Obrigado.